Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais uma aula, né? Além de trazer mais um barrado hoje, já aproveito e convido vocês pra conhecer as playlists que tem no canal, tá? Vocês entrem no canal, vai ter uma abinha playlists e ali vocês encontram tudo separadinho. Tem a playlist de barrados com canto, tem carreira única, tem playlist só de barrados de carreira de vai e vem, tem a playlist só das versões pra canhoto, pra quem é canhoto, facilita bastante aí. E, né? Fica muito mais fácil aí vocês acharem o que vocês querem ver aqui dentro do canal, tá? Porque tem muito conteúdo, tem mais de mil vídeos divididos nessas playlists. E também já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, dá esse apoio aqui pra gente que traz um conteúdo gratuito todos os dias. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que tu acha das aulas, o que tu gostaria de ver a mais. E agora, né? Bora pra... Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse modelinho de barrado, super fácil, lindinho de fazer e um pouquinho maior. Pra ele eu utilizei dois fios, tá? Esse laranjinha é a Camilla Fashion, na Tex 300. E esse verdinho eu usei o fio Sterlina, tá? Ele é 100% algodão e a Tex é 230. E ficou com esse resultado aqui, duas cores e texturas diferentes de fio. E eu achei, eu amei, particularmente. Se tu gostou, deixa teu comentário aí. Se quer saber as cores que eu utilizei, comenta aqui. E outra coisa, eu queria saber de onde vocês conhecem o canal, se foi aqui do próprio YouTube ou se vieram aí do Pinterest, do Instagram, do TikTok. Então, comenta aqui embaixo também de onde tu começou a me acompanhar, onde que tu me conheceu. E agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar aqui pelo canto direito do meu tecido. E o modelinho de hoje, ele é múltiplo de 5 mais 1. Então, eu deixo uma pontinha do meu fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Então, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto. Aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço ponto baixo alongado, tá? Eu vou seguir com o caseado simples assim. Se tu tiver dúvida, aqui na descrição tem uma aula que eu ensino o caseado simples completo e também como fazer o arremate, tá? Pra quem tá pedindo aí como arrematar os trabalhos em crochê, os barradinhos especialmente, eu ensino aqui numa aula. Tá na descrição o link, tá? Eu vou seguir fazendo, então, o caseado. Concluindo, eu venho mostrar a nossa primeira carreira. Lembrando que ele é múltiplo de 5 mais 1, isso significa que eu vou contar um caseado e depois sempre de 5 em 5 em 5 até o final da lateral, tá? Concluindo o caseado, já subi com ponto baixíssimo até o meu canto. Aqui eu vou subir com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse primeiro caseado e vou fazer dois pontos altos. Um, dois, aí faço um sobre o ponto baixo alongado aqui, faço dois dentro do próximo caseado. E mais um sobre o ponto baixo alongado. No início e no final da carreira, a gente vai ter sete pontos altos, tá? Um bloquinho de sete pontos altos. Aí, aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar a linha na agulha, pulo esses dois caseados sobre esse segundo ponto baixo alongado. Eu vou fazer um ponto alto e vou começar um bloquinho de pontos altos, onde eu vou utilizar os três caseados pra fazer pontos altos, tá? E vai ser um ponto pra cada ponto de base. Então, eu faço dentro aqui do meu caseado, ó, dois pontos altos, porque eu tenho duas correntinhas. Então, é um ponto pra cada, tá? Aí, eu vou fazer o ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Faço ponto alto dentro do intervalo aqui do caseado, mais dois, um pra cada correntinha. Aí, faço um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Ponto alto dentro do próximo caseado, dois também. Aí, aqui, a gente vai totalizar o bloquinho de dez pontos altos, tá? Utilizando três caseados. Concluo aqui sobre o ponto baixo alongado. Vai ficar assim. Aí, eu faço o intervalo de novo da mesma maneira, tá? Os intervalos vão ser iguais sempre. Faço cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Laço a linha, pulo dois caseados. Nesse segundo ponto baixo alongado, vou começar o meu bloco de dez pontos altos novamente, tá? E eu vou seguir assim até o final da carreira. No final da carreira, os dois últimos aqui, ó, caseados, né? Vai ficar sete pontos altos. E o nosso intervalo antecedendo esse bloquinho de sete pontos altos, tá? Sigo assim até o final da carreira. Gente, conclui a carreira aqui, então, com um ponto alto, ó, no ponto baixo do cantinho, tá? Aqui deu sete pontos altos, ó, teve um intervalo, dez pontos altos, intervalo, dez pontos altos. Vira o meu trabalho como se fosse virar a página de um livro. Vou subir aqui, ó, com três correntinhas. E essas três correntinhas vão equivaler ao primeiro ponto alto, tá? Então, eu laço a linha, pulo pro segundo ponto alto aqui, e vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base até ter seis pontos altos, contando com essas três correntinhas, tá? Então, ó, tenho três, laço a linha, quatro, laço a linha, cinco, laço a linha, seis. Faço aqui, ó, três correntinhas. Vou pular aqui, ó, uma, duas correntinhas, na terceira eu vou fazer um ponto baixo, tá? Assim. Aí, faço três correntinhas de novo, laço a linha na agulha, venho aqui no grupinho de pontos altos, pulo o primeiro, e a partir do segundo eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base até totalizar oito, tá? Que no caso aqui, a gente vai diminuir um ponto alto, tanto no início do bloquinho, como no final. Então, laço a linha, pulo pro segundo ponto alto aqui, e sigo fazendo um pra cada, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai ficar aqui, ó, um ponto alto sem nada, tá? Aí, eu faço três correntinhas. Vou pular aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Laço a linha, pulo um ponto alto, a partir do segundo vou trabalhar oito pontos altos, como eu fiz no bloquinho anterior, tá? E sigo assim até o final da carreira. Aí, no final da carreira, aqui eu vou pular um ponto alto e vou fazer seis pontos altos assim como foi no início, tá? Mas eu venho aqui pra mostrar a finalização da carreira daí. Finalizando, gente, ó, eu vou vir na segunda correntinha aí, contando de baixo pra cima. Aí, eu faço o meu último ponto alto e vai ficar aqui a lateral, ó, bem retinha. Ficou assim a nossa carreira, então. Viro o meu trabalho, subo de novo com três correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e aqui eu vou diminuir um ponto alto de novo. Então, agora vão ser cinco pontos altos, tá? Aqui. Três. Quatro. E cinco. Vou fazer três correntinhas aqui. Então, laço a linha na agulha, venho sobre esse ponto baixo e faço um ponto alto. Aí, aqui eu vou trabalhar com o V, tá? Então, faço três correntinhas. Laço a linha dentro desse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Daí, ficou o nosso V ali sobre o ponto baixo. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui no bloquinho, ó, pulo um ponto alto. E a partir do segundo, faço um ponto alto pra cada um dos nossos pontos. Ao finalizar aqui, vai ter seis pontos altos, tá? Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. E seis. Aí, aqui, eu faço as três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha, venho sobre o ponto baixo aqui e faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho sobre o ponto baixo e faço mais um ponto alto. Faço três correntinhas. Laço a linha, pulo um ponto alto. Nesse segundo, eu começo a trabalhar com o bloquinho de pontos altos, assim como eu fiz no anterior, tá? Vai ficando assim daí na sua carreira. Finalizando mais uma carreira, laço a linha, venho aqui, ó, na segunda correntinha e faço um ponto alto. Então, aqui, ó, eu concluí com cinco pontos altos, assim como no início, tá? Eu pulei o primeiro ali e segui fazendo pontos altos. Viro o meu trabalho. Subo com três correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo pontinho e faço um ponto alto. De novo, eu vou diminuir um ponto alto aqui, tá? Então, vão ser quatro pontos altos. Três, quatro. Agora, eu vou fazer apenas duas correntinhas, tá? Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro do meu V e eu vou fazer aqui a primeira parte do ponto alto dessa forma, tá? Aí, eu vou fazer mais uma vez isso. Laço a linha, venho aqui, busco o fio, trago aqui pra frente, laço a linha, passo por dentro de dois fios. Fiquei com três fios na agulha, agora eu laço a linha e finalizo todos eles juntos, tá? Então, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, inicio um ponto alto. Laço a linha, venho aqui, inicio o segundo ponto alto. E finalizo os dois, faço duas correntinhas, venho aqui mais uma vez, inicio um ponto alto. Inicio o segundo ponto alto e finalizo os dois, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, inicio um ponto alto. Inicio um segundo ponto alto e finalizo os dois. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, pulo um ponto alto e a partir do segundo, começo a trabalhar com pontos altos de novo. Aqui a gente vai ter quatro pontos altos, tá? Nesse bloquinho. Fica dois... Três... Quatro... Aí, eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho pro dentro do meu V e trabalho da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Eu vou fazer, ó, quatro pontos puffs com dois pontos altos e separado por duas correntinhas cada um, tá? Qualquer dúvida, voltem o vídeo aqui, até essa parte, pra repetir dentro desse V aqui. E qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem até desacelerar o vídeo, né, pra acompanhar ele aí de uma forma mais devagar, tá? Gente, ó, ficou assim, então, ó, tá ficando bem fofinho o nosso barrado, ainda mais nessa cor, né? Tô apaixonada nessa cor. Aí, finalizando, fiz três pontos altos aqui, laço a linha, venho aqui na segunda correntinha de novo e faço o nosso quarto ponto alto, tá? Vou focar mais perto aqui, pra ficar mais fácil de ensinar a próxima carreira. Viro o meu trabalho, subo aqui com três correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e faço um ponto alto, laço a linha, pulo pro próximo e faço um ponto alto. Aí, aqui, eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, no centro desse primeiro intervalo, faço os dois pontos altos da mesma maneira que eu tava fazendo anteriormente, tá? Juntinho, assim. Faço uma correntinha dentro do mesmo intervalo, faço a mesma coisa, inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, finalizo os dois juntos, faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo, inicio um ponto alto, inicio um ponto alto, finalizo os dois, faço uma correntinha, laço a linha, aqui mesmo, inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, finalizo os dois, faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo, mesma coisa. Inicio um ponto alto, inicio o segundo ponto alto, finalizo os dois. Uma correntinha, mais um. Inicio um ponto alto, inicio o segundo, finalizo os dois. Aí, vão ficar, ó, seis pontos puffs de dois pontos altos aqui, tá? Aí, faço as duas correntinhas, laço a linha, pulo um ponto alto aqui, no segundo ponto alto faço um ponto alto, aí agora o bloquinho vai ficar só de dois pontos altos, ó. Venho pro próximo, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui nesse primeiro intervalo e começo a trabalhar da mesma maneira ali com o ponto puff de dois pontos altos, tá? Tendo uma correntinha de intervalo entre cada um deles. Qualquer dúvida, voltem o vídeo nessa parte, gente, ó, ele tem que ficar dessa forma. Aí, ó, o início ficou com três pontos altos, tá? E os bloquinhos do meio agora vão ficar dois sempre e dois. E daí, no final, vai sobrar três de novo, tá? Mas eu venho aqui mostrar a finalização da carreira e a nossa próxima e última. Finalizando a carreira, gente, ó, eu vou fazer o último ponto alto ali na segunda correntinha, como a gente veio fazendo em todas as carreiras, tá? Ficou assim o nosso trabalho. Aqui, eu vou cortar a linha e arrematar, quando a gente fizer no pano de prato, tá? E eu vou voltar pro início aqui, ó, notem que como eu fiz o caseado em volta de todo paninho, essa última carreira ficou no lado certo, então, eu tive que voltar pro início pra fazer mais uma carreira que não ficasse no lado avesso, tá? Então, eu venho na terceira correntinha, posso fazer com a mesma cor ou com outra cor. No caso, eu vou fazer um verdinho aqui pra dar um destaque e pra vocês conseguirem aí enxergar o destaque que eu quero dar aqui, tá? Então, eu vou fazer um pontinho aqui na terceira correntinha, aí eu faço duas correntinhas, pulo pra esse intervalo e faço um ponto baixo. Passo duas correntinhas, pulo pro próximo intervalo e faço um ponto baixo. Passo duas correntinhas, pulo pro próximo intervalo e faço um ponto baixo. Passo duas correntinhas, pulo pro próximo intervalo e faço um ponto baixo. Passo duas correntinhas, pulo pro próximo intervalo e faço um ponto baixo. Ó, pulo pro próximo baixo. Peguei um verde bem suave, que não dá, assim, uma diferenciação tão grande, né? Ficou até bonitinho e combinou com o nosso trabalho. Então, sigo aqui, ó, com duas correntinhas, venho aqui no próximo intervalo e faço um ponto baixo. Passo duas correntinhas, venho no intervalo e faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas e vou fazer aqui entre esses dois pontos altos, tá? O meu ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no próximo intervalo, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Ó, um intervalo pra cada um, uma alcinha, né, de duas correntinhas pra cada um dos bloquinhos de pontos aqui, com um ponto baixo sempre ali onde eu tenho uma correntinha. Duas correntinhas, venho aqui na próxima correntinha e faço ponto baixo. Duas correntinhas, pulo os pontos altos ali e faço ponto baixo. Duas correntinhas, pulo ali, faço ponto baixo. Duas correntinhas, venho ali e faço ponto baixo. Duas correntinhas, pulo o intervalo aqui, ó, faço ponto baixo. Aí, duas correntinhas, venho aqui entre um ponto alto e outro e faço um ponto baixo. Nosso barradinho vai ficando dessa maneira, tá? Bem lindinho, bem fácil de fazer, né, e é um modelinho maior, pra quem gosta de modelinhos maiores. Aí, eu chego ao final da carreira, tá? Tu vai fazer o ponto baixo aqui dentro, aí faz duas correntinhas e ponto baixo sobre esse último ponto alto. E tá pronto o nosso modelinho de barrado. Então, o barradinho de hoje foi esse, espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!